Não bota cara mandado porque tamo palmeando O território é nosso, os cria tão baqueando Casinha e PSA, Parque Paz e Mangueirão Candelária é a gente, na B tamo pesadão O crime desenvolvendo em busca do objetivo Que é cuidar do governo, com Deus inimigo Igual guerrilha na cela, explosivo nos aciona É tipo mina terrestre, onde pisa o espló de bomba Camuflado no terreno, aguardando os alemão Só de 762, cantando na direção O AR canta também, raja da vó de 40 Com o vermelho da Rodrigues, vem que a gente te arrebenta Pode avisar lá pro grão, que agora tá mais difícil Se não tomou de melícia, da gente fica impossível Tamo com esquema montado, e quem puxa é o sombrão TH tá do teu lado, com apoio do Mano Arão Trabalhinha ao PK, lado a lado o MT Malvadão joga granada, defende a Avenida B Mete ficha e gordão, amarelo e poeta De gato quebrou Fabinho, naquela última guerra O bonde tá no miolo, camuflado no escuro Que é pra pegar de surpresa, fiadinho e o queixudo Aqui marca atividade, qualquer hora o carro passa Na Avenida B é o bonde do estacabala E se quiser botar a cara Aqui não tem bala contada Na Avenida B é mulher que joga granada Na Avenida B é mulher que joga granada E se quiser botar a cara Aqui não tem bala contada Na Avenida B é mulher que joga granada Na Avenida B é mulher que joga granada Os irmão do sofrimento, logo logo tá com a gente Na memória dos amigos, é da Nike eternamente E no decorrer da luta, aqui na comunidade Deixou geral bolado, apedado chocolate Um braço forte e de verdade Parte nos deixando saudade Na Avenida B é eternamente chocolate Na Avenida B é eternamente chocolate Um braço forte e de verdade Parte nos deixando saudade Na Avenida B é eternamente chocolate Na Avenida B é eternamente chocolate Fica com Deus, descanse em paz O bonde tá na pista pra dar continuidade Tamo cheio de ódio E quem botar a cara a bala vai comer, cumpade Aqui na Avenida B é o bonde do estacabala Tão jogando granada Tão jogando granada Aqui na Avenida B é o bonde do estacabala Tão jogando granada Tão jogando granada Aqui na Avenida B é o bonde do estacabala Tão jogando granada Tão jogando granada Tão jogando granada Tão jogando granada E tenta desafiar Se não o moleque amassa Respeita o bonde do estacabala Respeita o bonde do estacabala E tenta desafiar Se não tu vai se fuder Respeita o estacabala da B Respeita o estacabala da B Esse é o dois P do Dendê Tá acabertado dos alemães Respeita o estacabala da B Respeita o estacabala do estacabala Legenda por Sônia Ruberti